A Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um dia agitadíssimo hoje, a CCJ aprovou por unanimidade o relatório do senador Roberto Requião do PMDB, que atualiza a lei do abuso de autoridade. Requião mudou o trecho que antes previa punição a juízes pela interpretação da lei de maneira não literal. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, já sinalizou que a votação no plenário da casa pode acontecer, Vera. Ainda hoje, esse relatório aprovado na CCJ vai de encontro com o desejo da Lava Jato? É, ele é um pouco melhor do que o relatório original do senador Roberto Requião. Ele retira a possibilidade do tal crime de hermenêutica, pelo qual os juízes responderiam, ao tirar ali duas palavrinhas capciosas. Antes dizia que eles podiam ser alvo de processo se houvesse divergência na interpretação da lei a partir de prova razoável e fundamentada. Esse razoável e fundamentada davam margem a toda sorte de subjetividades. Então ficou um texto seco que se houver divergência na interpretação da lei não configura por si só abuso de autoridade, que foi uma emenda do senador Antônio Anastasia. E a outra foi mudar o artigo 3º, que permitia que cidadãos comuns processassem membros do Ministério Público em até um ano. Reduziu para seis meses para evitar uma enxurrada de ação. Aí com isso ficou mitigado e mesmo os senadores que eram contrários à proposta, como o Randolfe Rodrigues, o Ronaldo Caiado, acabaram votando, passou por unanimidade. Ainda assim tem algumas coisas esquisitas nessa lei, Patrick. Por exemplo, no que diz respeito à soltura de presos. Diz que o juiz não pode manter presas pessoas quando a soltura for manifestamente cabível. Também acho isso subjetivo, manifestamente cabível. A gente vai discutir de novo o Supremo, porque ontem a gente discutiu, mas depois que acabou o programa ainda teve novas decisões sobre isso. É totalmente fruto de divergência esse negócio de quando cabe, quando não cabe abrir as corpos, quando cabe, quando não cabe soltar. Me parece que a lei tem várias pegadinhas para ser só um subterfúgio para quem está sendo investigado. Não acha não, André Azar? Acho que esse tipo de lei, uma lei de abuso de autoridade, que eu repito, acho importante que se sofistique, que se atualize. Mas num momento como esse, ela não pode ter nenhuma margem de subjetividade, precisa ser objetiva, clara. Melhorou com a queda, sobretudo dessa questão da hermenêutica, que você explicou bem, tentava criminalizar a divergência entre juízos, uma barbaridade, isso era gravíssimo. E eu vou ser bastante sincero, como eu sou sempre aqui. Acho que há uma certa histeria diante dessa proposta de lei. Ela é oportunista? Ela pretende dar uma emparedada no Ministério Público? Pretende. Mas ela tem pouca possibilidade de atrapalhar a Lava Jato. Então, melhorou, temos que ficar atentos, mas, por favor, não representa o fim do mundo. A gente vai falar sobre o foro privilegiado, né, também? Vai, vai. Tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Vai você, Madu. Ô, Vera, você sabe por que a lei brasileira tem tantos subterfúgios, Vera? É pra você poder contratar bons advogados, que cobram bons honorários. Então, as pessoas que têm bons bolsos podem, assim, se livrar da justiça. Por isso que a nossa legislação, né, com essa tradição ibérica, né, de poderosos, de plutocracia, ela é cheia de subterfúgios, né, que os grandes advogados, muito bem pagos, são mestres, né, em utilizar. E aí, nesse caso, não tem crime de divergência, né, cada um pode advogar de um lado que tá tudo bem, interpreta a lei como quer, né? Pois é, agora, só uma coisa, é... Queria te falar, a questão do Requião, você sabe por que o Requião afinou? Por quê? Por quê? Você sabe por que o Requião afinou, Vera? Você sabe? Por quê ele está indiciado, já começou a delação premiada da carne é fraca. E na carne é fraca, né, ele está lá nas paradas e por isso mesmo caiu o meu retorno aqui, só pra vocês terem consciência. A gente tá te ouvindo bem. Mas enfim, o Requião, surpreendentemente, mudou um pouco o pensar dele com relação ao que ele tinha colocado no relatório final dele. É isso. Onde será que saiu esse negócio de que o fiscal da carne fraca começou a delatar? Saiu na coluna de alguém aí. É, pois é. De alguém aqui que a gente conhece bem. Então, enquanto a gente arruma o retorno do Madu, vamos seguir adiante, Vera? Agora, também nesta tarde, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que acaba com o foro privilegiado de políticos em casos de crimes comuns. O texto do senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, exclui os presidentes da República, do Supremo Tribunal Federal, da Câmara e do Senado, que continuam sendo julgados pelo STF em casos de infrações penais comuns. O projeto prevê ainda que, em casos de crime de responsabilidade, ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas, membros de tribunais superiores e do TCU, e chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, também continuam com o foro privilegiado. Eu começo esse tema com você, então, Carlos Andreazzo. O que você achou aí do resultado da votação na CCJ? Muito estranho e muitíssimo oportunista, né? Vocês veem que isso não estava na ordem do dia. Fica claro que consistiu numa tentativa de amenizar, né? De equilibrar um pouco para a repercussão na sociedade. Bom, vamos aprovar aqui essa lei oportunista do abuso de autoridade. Vamos também colocar em votação, rapidamente, o fim do foro ou a restrição do foro, né? Porque se trata de restrição ao foro para crimes comuns. Também tem, para além disso, e aí eu acho bom, uma reação do Senado, do Congresso, portanto, ao fato de que o Supremo Tribunal Federal já manifestara a intenção de colocar isso em sua pauta. Portanto, de legislar, mais uma vez, o ministro Luiz Fux não só declarou seu voto a esse respeito, dizendo que votaria pela restrição do foro exclusivo para crimes cometidos durante o mandato, como antecipou a votação do plenário, disso que já havia maioria para esse caso. Então, legislou, anunciou como legislaria, antecipou a sessão, fez tudo o que não deveria, né? Então, o Senado reage a isso. Mostrando, não, já que o Supremo quer legislar, legilemos nós aqui antes. Interessante. Agora, vamos ver se isso vai avançar, porque não foi votado em regime de urgência, ao contrário do abuso de autoridade. Então, vamos ver se isso foi só para equilibrar, para fazer a onda, para tentar mitigar um pouco a histeria contra o abuso de autoridade, ou se é uma pauta que vai andar. Vamos ver. Você acha que vai avançar, Vera? Acho que eles quiseram dar uma no cravo e uma na ferradura, né? Fazer uma coisa impopular com a sociedade e outra que tivesse apoio social para tentar ficar mais ou menos bem na fita. Só que tem uma diferença, né? Básica. A lei de abuso de autoridade foi aprovada em regime de urgência e vai hoje ao plenário. O foro privilegiado nem sinal de vai para a pauta. Quando e se o Supremo for se manifestar, eles vão tentar se manifestar antes de um modo que fique melhor para eles. Só lembrando que pela proposta do senador Alvaro Dias, que foi a que passou na CCJ, passam a ter foro privilegiado só os chefes dos três poderes, tá? Eu acho isso bastante razoável e acho razoável que seja também só para os crimes ligados ali à atividade política ou administrativa desses... não para crime comum. Se alguém matar alguém, tem que ir para a justiça comum, normalmente. Essa coisa do foro é interessante porque o Edson Lobão, o presidente da CCJ, tentou evitar a votação. E aí ele cunhou mais uma pérola, a gente devia ter separado esse trecho, que ele virou e falou assim... Vamos separar. Ele virou e falou assim, pessoal, a pressa é inimiga da perfeição, não querendo que fosse aprovado isso. Só que ele não falou a mesma coisa quando votaram a toque de caixa, a coisa da lei de abuso de autoridade no mesmo dia na CCJ e no plenário. É engraçado isso, viu? É muito dois pesos e duas medidas. O Madu já está ouvindo bem a gente, né? Você agora, Madu, está falando sobre... Agora, está onde vocês me ouviram, eu fiquei... Ouvimos tudo. O Brasil é uma espécie de togo, autovolta, Uganda, Zâmbia, sei lá, essa porcaria desse país, as comunicações funcionam desse jeito, se desculpem aí. A gente te ouviu super bem, Madu, você que não nos ouviu. É, mas eu não consegui ouvir vocês, é um absurdo, mas... Não faz falta nenhuma. Em relação ao foro... Eu sei, André, eu sei, mas enfim, eu preciso desse emprego. Não, a gente, ele falou, você nos ouviu, Madu, não faz falta... Não faz falta nenhuma, você nos ouviu, querido, pelo amor de Deus. Queremos ouvi-lo agora. Não, não, mas voltando aqui, a nossa vaca fria, aliás, o nosso gado frio, essa questão do Edson Lobão, como é que é? A pressa é inimiga da perfeição. Olha, senador Edson Lobão, Hoje morreu o Carlos Chagas, você vê, Edson Lobão, vê se morre, Edson Lobão, vê se morre. Faria um bem enorme a humanidade. A única coisa que o Edson Lobão faria em prol do povo do Maranhão e do povo do Brasil seria morrer. Mais ou menos, porque aí o suplente dele é o filho. Físicamente, né, politicamente, estamos rolando em metáfora. Não, que morra fisicamente, morra fisicamente mesmo. Por isso que o Andriaza saiu do foco em fazer ali, ó. Não é que a podreza lá. Porra, que saco. Fiquei bravo. Vai, Patrick, é você. Você. O Andriaza, você reparou que o Andriaza... O Andriaza saiu da linha de tiro ali, do Madureira. Não, eu estou preocupado, porque se acontecer alguma coisa com o Edson Lobão, nas próximas horas, o Madureira é o principal suspeito. É verdade. Eu tenho meus contatos. Eu tenho meus contatos. Bom, de qualquer forma, a nossa produção está procurando aqui a fala que a Mera mencionou do Edson Lobão. Agora, seria sensacional se o senador Edson Lobão aqui ligasse para a gente para defender a sua vida. Seria, seria. Ia ser um grande momento, eu acho, para a gente. Seria fantástico. Ligue, seria a primeira vez. Seria a primeira vez, Andriaza, que é uma múmia. Uma múmia é falar no rádio. Não é pela primeira vez, humanidade. Eu vou...